Um momento único também. Vou contar. Já que vocês estão contando, também vou contar. Foi muito interessante. Mas foi isso. Eu comecei a fazer yoga. Eu nem lembro. Eu não lembro, porque era muito jovem. Então, começou aquela moda de macrobiótica. E aí, restaurante natural. E arroz integral. E yoga. E paz e amor. Então, eu sou disso. Sou dessa época. Eu vivi intensamente tudo isso. Eu acho que a minha felicidade, que eu tenho uma felicidade interna muito grande, se deve justamente por isso. E a minha dificuldade não é meditar. A minha dificuldade é não viver em estado de meditação contínua. Senão, é uma coisa desde criança. Desde criança. Nesse questionamento, Julimar, de quem sou eu? O que eu estou fazendo? Quem somos nós? Isso vem desde cinco anos de idade. Eu lembro nos ônibus, quando eu ia para a escola, no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, sou do Laranjeiros do Rio de Janeiro, da zona sul do Rio de Janeiro. Sou filha do asfalto e da poluição. Hoje não moro mais. Hoje eu moro perto de árvores e natureza. Mas eu sempre questionava isso e sempre olhava todo mundo. A minha percepção em relação às pessoas é muito grande. Eu gosto disso. E isso me alimenta muito. E me entristece também pelo que a gente está passando hoje, pelo comportamento que a gente vê hoje no nosso país e que a gente tem que reagir, sim. A gente sente, a gente sente raiva, sim, sim. Não adianta respirar, não adianta nada. Então, você tem que criar. O que eu faço com isso? Eu crio, eu escrevo, eu falo, eu faço programas, eu posto. E isso me alivia. Porque as dores externas estão aí. Eu não vou negar isso. Não posso. Elas não são minhas. Elas são do mundo que a gente vive ainda num estado de evolução, estágio de evolução ainda muito selvagem e muito atrasado. A gente percebe isso, né? Mas, então, é isso. Eu não sei como eu comecei a fazer. Eu faço, paro, faço, paro. Mas, quando você faz muito, esses exercícios, eles ficam diários. Você está lavando louça? Você está meditando. Você está tomando banho? Você está fazendo yoga. Você vai dormir, acorda no meio da noite? Você tem insights. Então, é uma coisa que te proporciona uma abertura de outras dimensões que existem para todo mundo, mas que, pela sociedade, nós estamos completamente manipulados. A comunidade está completamente bloqueada para que isso aconteça. dá para uma série de coisas, de preconceitos, de preconceitos com muita coisa que isso é um assunto, Givaldo, que a gente pode levar até para o outro programa. Eu vou sugerir logo aqui, que é a cannabis medicinal. que vocês têm aí em João Pessoa. Eu esqueci o nome do lugar. Por que é proibido tudo isso? Por que é proibido você falar disso? Por que é proibido você falar de um outro estado? Por que o xamanismo é tão... Sabe? Ele é tão... É cheio de preconceito. E tudo é uma coisa só. A ioga não está separada de tudo isso. Está tudo junto, porque nós não somos separados de nada. Nada. Mas vou contar. Vou contar essa parte, porque esse assunto é extenso. Esse assunto é para anos de conversa. Foi quando eu morava na Bahia. Mirtes, está escutando? Mirtes. Hum, saiu. Quando eu morava em Salvador... Estou. Ah, está aí ouvindo. Escuta essa. Quando eu morava em Salvador, eu morei em Salvador, trabalhava no Pelourinho, trabalhei oito anos. Trabalhei em João Pessoa também, na restauração da igreja de São Francisco. Mirtes sabe disso. E seis anos em restauração no Pelourinho, em Salvador. Onde a experiência é maravilhosa. Então, eu tinha ido uma noite para a Lagoa da Bahia, até que naquela época, 30 anos atrás, era lindíssima. Hoje ela está completamente estragada, infelizmente. Não tem esgoto jogado lá. Mas era algo surpreendente. Então, acho que nós saímos de uma festa e eu cheguei na Lagoa do Abaia, que foi a primeira vez. E, assim, na beira da Lagoa, tinha uma lua. Então, sumiu tudo. Sumiu a Lagoa. A Lagoa era o céu. Eu estava no espaço. Eu não tinha bebido, nem tomado droga, nem nada. Entendeu? É um estado mesmo de... E eu estava no espaço. E eu me senti no espaço. E aí, eu não me lembro agora direito, mas foi um insight em que eu me senti conectada com o universo todo. Com o planeta, com a Lua, com os outros planetas, com o sistema solar. E eu, naquele momento muito rápido, porque é tudo muito rápido, eu compreendi o movimento de tudo. Não de quem somos nós, mas como pequenos nós somos no meio de tudo isso. E isso eu nunca mais esqueci. Então, foi o momento do agora. É aqui e agora. Isso foi fortíssimo. Tive outros também. Mas eu estou lembrando desse. Mas é isso aí. Eu quis contar. E essa busca, e o que eu ia te dizer, quem faz ioga, ela faz ioga 24 horas por dia. Não é só naquele momento que ela vai na Libra, os seus alunos vão ali, fazem com você, e vai para casa e volta. Não. Você faz para o resto da sua vida, em todos os momentos da sua vida. Pronto. Pode falar. Maravilha. Então, Nádia, essa experiência que você lembrou hoje, eu acho que todos nós temos que focar nessas lembranças, nessas experiências, em que nos traz essa expansão e essa consciência. Olha, o quanto você sentiu tudo isso. Então, você, sustentada por essas experiências, todos nós já vivemos, eu falei que vivemos, e todos nós já vivemos, você perceber que você é e te dá força mais todos os dias. Esse é o estado de ioga mesmo. Eu falo para as minhas alunas, a aula acabou. Mas a ioga continua mesmo, né? Você vai pegar essas pequenas técnicas e vai usar durante todo o seu dia mesmo. Então, isso vai sustentar, né, todos nós. Então, eu agradeço esse seu compartilhar e nos fortalece, percebendo que isso não é uma coisa de uma pessoa, todos nós temos a mesma natureza, né? Todos nós temos essa capacidade. Então, é muito bacana isso, tá? Eu acho que é muito bom saber, né, que todos nós já vivemos essa experiência e estamos aqui agora para reforçar mais ela. E estamos juntos, né? Somos tudo iguais, não tem diferença, não. Ok, vamos a Santa Catarina, Alcino Miller. Boa noite, Alcino. 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 E o microfone, Alcino? O microfone aí, por favor. Então, boa noite, Marta. Eu estou aqui no sul, né, na cidade Brusque, a 120 quilômetros de Florianópolis. Estou curtindo demais a tua fala. Curtindo demais a tua fala. E eu já elegi a Mirtz como a minha guru e ela me mandou uma tarefa. Ela me mandou quatro livros. E eu estou lendo. E agora eu estou lendo o universo autoconsciente. É livros finos, né, de 500, 400, 500 páginas. Nossa Senhora. E agora eu estou lendo o universo autoconsciente. Aí chegou num momento que eu parei e li, li, reli uma coloca muito forte dizendo que a expansão da consciência eu não vou atingir apenas por ter uma expectativa dela. Eu vou atingir, eu vou conseguir, né, eu vou atingindo a partir do momento que eu vou eliminando os desejos e os medos. Aí é que mora o problema. Aí é que está, né. Eu queria ver se tu pudesse me ajudar em umas práticas para eliminar um pouco dos desejos e dos medos para que eu pudesse também ter algumas, outras experiências, assim, de expansão da consciência. Eu lembro que um dia eu estava observando os pássaros, eram 18 horas, os pássaros estavam se acomodando numa árvore para dormir e ali eu tive essa sensação que eu era a árvore, que eu era o pássaro, mas foi por 30 segundos. Eu lamentei porque eu gostaria que fosse por mais tempo. E depois eu nunca mais consegui reproduzir essa experiência. Então, se de repente tu tens alguma alguma técnica ali ou podes até me ensinar, né, uma pessoa de 61 anos que nunca fez yoga, né, alguma coisa que tu poderias me ajudar para acrescentar para diminuir um pouco Perdeu o som? É, tem um mau contato aí, tem um mau contato, realmente. Você terminou ou sim? Mas ele já finalizou, finalizou. Porque sumiu. Ele terminou, ele concluiu. Tá ótimo. Então, Alcino, que bom que você viu que você é capaz, hein, sem praticar yoga, você viveu o estado de yoga. Não é fantástico? Então, você teve um pequeno insight, assim, de que há algo mais, não é? De que você também compreendeu as coisas, já sentiu. Então, esses pequenos insights, eles vêm nos fortalecer fortalecer na nossa caminhada, não é? E olha, quando a gente olha os medos, os desejos, esses problemas que todos nós temos, não é para a gente negar, não. É para a gente reconhecer. Hoje eu estou muito ansiosa. Hoje eu estou... Então, a partir do momento em que você olhar para as emoções, elas vão perdendo um pouco o poder. Então, você desenvolve uma testemunha. Ou, como é a grande técnica hoje do momento de meditação, que é o mindfulness. Mindfulness, o que é? É plena atenção. Então, a partir do momento em que você olha para as coisas, você tem como tomar posse daquela situação, entendeu? Então, yoga seria esse momento onde você está no momento presente, você está na sua vida. Então, por que a gente reage? A gente não age, às vezes, então, com emoções negativas, com insegurança, com medo. Muito normal nesse momento. Por quê? Porque a gente está no mental. Então, a prática do yoga seria o quê? Uma técnica que pudesse te ajudar trazer você para o momento presente e acalmar a sua mente. Quer fazer? Agora ou quer só de tarefa para casa? Porque a mente já te deu tarefa para casa, né? Você já está cheio de tarefa aí. Eu não sei se você quer fazer uma prática. Olha, eu vou te convidar para meditar comigo seis e meia da manhã, tá? Vai ser legal, porque aí você já vai começar a pegar a sua mente e falar tá, vem cá, danada, vem cá. Estou sem você. Olha, e a questão da meditação é assim, é trazer a mente para o momento presente. Não tem segredo, não. Qualquer técnica é valiosa, entendeu? É você pegar a sua mente e falar assim, ó, estou aqui. Então, pensa na sua perna. Ou respira consciente. Então, são coisas simples, sabe? É simples. Mas você tira aquelas ondas que você está alimentando, porque a mente é como as frequências, né? Que a gente chama vritres, né? Então, elas são por natureza já, a natureza da mente é movimento. A gente quer que a mente se acalme. Não, a natureza dela é movimento. Tá bom. Então, você tem que respeitar isso, porque ela, ela inquieta, ela quer novidades, ela fala, você senta, ela fala assim, ô, para com isso, você está cansado, você não vai dar conta de meditar hoje, né? A mente, ela é danada. Ela adora novidade. Ela fala, vai ali, toma água, ou vai ali, aí você vai. Então, a gente não manda na mente, a mente manda na gente, né? Ela fica assim, não, você não consegue. Como que você vai fazer isso agora? Você não está cansado, vai descansar um pouco. Então, é, é todos os dias fortalecer esse aspecto em que põe você além da mente, sabe? A mente fala assim, uma coisa para você, você olha para ela e fala, ah, tá. Olha, eu fiz o Vipassana duas vezes, né? São dez dias de meditação, dez horas por dia, você senta, é a meditação budista, você senta, fica uma hora usando aquelas técnicas que eles vão conduzindo para você acalmar a mente, então você traz a mente para um círculo que eles passam lá e no terceiro dia eu tinha que pôr minha mente aqui, ó, eu tinha que pôr minha mente aqui. Minha mente ia para tudo quanto é lugar, menos aqui. Ela não vinha. Eu falava, gente, mas que coisa, isso é incrível. Como é que pode? Olha, é um, você fala assim, gente, mas não é possível. Olha, eu consegui, depois de três dias, pôr minha mente aqui, na verdade era para ter poço logo, três dias eu consegui trazer minha mente para um ponto. Gente, é muito, é assim, é cumulativo, então a prática de você pegar a sua mente, você precisa exercitar. É como um músculo, sabe? Que você está lá na academia, todo dia, e você para de praticar, você perde tudo. Então você tem que dar uma tarefa pesada para a sua mente diária. Nem se for aqui, vamos lá, vamos fazer uma prática, vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Coloca o seu polegar assim na frente, numa distância assim, pode ser de um palmo aqui dos seus olhos, todo mundo, vamos lá. Então você vai relaxar os seus olhos, alinhar a sua coluna, abrir seu peito, não deixa a coluna assim pendurada não, porque não tem mente que se acalma não. Então, primeiro passo é postura. Então, abre esse peito, alonga a coluna, traz o seu polegar aqui na frente dos seus olhos e olha para essa curvinha do dedão, assim, essa meia lua que tem lá na sua unha do dedão, respira profundamente, deixa os olhos bem relaxados, traz a consciência, o ar entrando e saindo lá no abdômen, e eu vou marcar 12 segundos, tá? Então, começando, respira a consciência e olha para o seu dedo, e pense só na sua unha, e sente o ar entrando e o ar saindo. Pronto. Você pensou em alguma coisa? Não, estava focado. Mais uma vez, vamos lá, olha para a sua unha. Estava focado na unha mesmo, né? Estava focado na unha. Então, vamos lá, de novo, olha para a unha. Você viu que 12 segundos é um tempo de concentração, tá? Se você treinar isso todos os dias, vai ser forte. Olha para a sua unha, respiração consciente, lá no abdômen, vai. Sente, primeiro você tem que aprender a tirar o ar. Tira, 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 tira o ar. Mais um pouquinho. Pensa lá no abdômen, deixa o ar entrar. Começando, olha para a sua unha, sentindo o ar entrando e saindo. Começando. Ótimo. Pensou em alguma coisa? Ou você sente a mente mais calma? Então, um tempo de darana, gente, um tempo de concentração são 12 segundos, tá? Então, se eu começar a treinar 12 segundos todos os dias, pô, minha mente aqui, ó, tô andando, eu olho num ponto e olho no ponto e não penso nada. Eu penso no ponto e olho para mim, sinto a minha respiração, observe o que eu tô pensando. Então, assim, você precisa exercitar alguma coisa que traz você para você mesmo. Então, se você, por exemplo, eu tô seis e meia da manhã, eu tô trabalhando para as pessoas ampliar. Olha, uma coisa fantástica, gente, é você respirar consciente e tentar ampliar a sua capacidade respiratória, assim, só de você trazer consciência. Então, vamos lá. Alinha a sua coluna, vai. Abre o seu peito. Isso. Traz consciência, assim, para a sua postura. Fecha seus olhos um pouquinho. Traz você lá para a região do seu diafragma, lá para o seu abdômen. Então, você vai tirando o ar, tirando o ar, vai recolhendo suavemente. Pensa no balão que tá enchendo lá no seu abdômen e deixa o ar entrar. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco. Esvaziando. Cinco, quatro, três, dois, um. Sente o ar entrando. Suavidade, não há esforço. Respiração correta, não tem esforço. Sente o ar entrando. Até quanto? Esvazia lento, lento, lento. Vai, tira, tira o ar. Se você segura um pouquinho no vazio, você já acalma a sua mente. Segura um segundinho no vazio. Aí você libera, deixa o ar entrar. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esvaziando. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esvaziando. Relaxa seus ombros. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Pensa no abdômen. Não é esforço, é consciência. Onde está a sua mente, você traz energia. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esvaziando. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esvaziando. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Observa a sua respiração, deixa ela livre. Essa percepção da sua respiração e da amplitude em que você vai trabalhando a sua caixa toráxica, ela vai ampliando só de você estar presente na sua vida. Então, ela não é esforço, ela é um estado de presença tão grande que você começa a se abrir para esse espaço do ar que entra e sai. e você vai entrando num fluxo tão normal, assim, tão profundo que você vai sentindo um grande bem-estar. É quando a mente se acalma e é o momento importante de você usar uma técnica assim que possa te levar onde você quer. Então, você mentaliza, você visualiza, você faz afirmações positivas nesse momento. Porque quando você entra na sua mente tranquila, você começa a criar com mais facilidade tudo o que você precisa nesse momento. E quando você se abre, né, e dá esse passo em direção a você mesmo, o universo te apoia. Essa força divina, em todos os nomes e formas que você quiser, está aí do seu lado, né, para dar dez passos a seu favor. Mas você precisa dar um passo, falar, não, eu quero agora. Eu preciso sair desse estado de mente, né, que me tira do equilíbrio, que me agita, que me traz emoções densas, que eu não quero mais. Então, há um passo seu, entende? Você precisa querer. E esse passo, gente, é de cada um de nós. Eu falo para minhas alunas, olha, não é o marido, não é o filho, não é o pai, não é ninguém, não é ninguém que vai fazer esse caminhar interno por você. Então, a partir do momento que você põe o pé no caminho, você fala, eu posso. Diga para você, sim, diga sim hoje, eu posso, eu quero, eu permito, né? Abre seus olhos. Então, você sentiu dificuldade? Você sentiu a diferença? Simplesmente porque estava presente, você conseguiu perceber algo assim? Ô, Marta. Ô, Marta, o que que aconteceu? Eu estava fazendo e eu já comecei a bocejar. Eu tenho, assim, uma crise de bocejamento quase que direto. Às vezes eu acordo de noite para bocejar. É 50, 50. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Pode falar. Não, é que eu estava fazendo agora, já comecei a bocejar. Ótimo. Então, existe... E não tem sono, tá? Uma resposta de relaxamento que a gente acessa no corpo quando você aciona o parasimpático, não é? Então, nós estamos mais no sistema simpático. Então, é luta e fuga, você está aqui resolvendo as coisas, está ali e tal, está pensando e tal. Então, você está no estado que o simpático está predominante, que é o sistema nervoso. Quando você começa a acionar o parasimpático, você começa a acionar essa resposta de relaxamento. E o relaxamento, ele vem através do bocejo. Não quer dizer que está com sono, mas ele é sinal de que você está acionando um desarme no seu sistema. E só de você fazer... Existe a respiração do bocejo, né? Então, você provoca. Como ela é contagiosa, né? Daqui a pouco você sabe que você já está aí. Então, é uma maneira de você já acionar o parasimpático, sabe? Acionar esse estado onde você vai desarmando você. Tem uma pergunta aqui com relação a... Yoga seria esse processo. Às vezes, eu sinto que o meu corpo está cansado, né? E aí, eu simplesmente sento assim, com a coluna ereta e tal. E eu fecho os olhos como se eu estivesse dormindo, né? Só que eu estou consciente. Eu consigo ficar consciente, só que eu estou descansando os sentidos, né? Eu estou descansando a visão. Ótimo. E aí, eu passo assim, às vezes, 30 minutos, mas consciente. E mentalizando o que eu quero, né? As coisas que eu imagino e tal. E isso aí me dá um descanso, o corpo descanso e eu não dormir. Maravilha. Eu queria até saber se é comum... Eu faço me testando, né? Eu faço para uma teste pessoal. Mas eu acho que... Não sei se tem alguma explicação. Você sabe que tem pessoas que não precisam dormir, que não precisam comer, não é? Que elas sustentam todo esse campo. Porque elas se alimentam da energia, né? Não é só do alimento denso, não precisa mais, né? Eu tenho uma pessoa que eu sigo assim. Quer dizer, eu tenho duas pessoas amigas que não comem mais alimentos densos, né? Que elas se alimentam de energia. E você pode descansar simplesmente fazendo isso que você está fazendo. Então, você se conecta, né? Você desarma os sentidos do externo. Então, você volta para o momento presente. E quando você está aqui, totalmente no presente, consciente, você está se refazendo. Fantástico, Julimar. Fantástico. Maravilha. Gente, eu estou vendo o horário aqui 20h53. Eu vou ter que sair às 9h. Eu não sei até que hora que vocês ficam. Mas é porque eu estou viajando. E eu programei. Meu marido hoje tem um compromisso. Eu falei, não, lá 9h assim. Eu acho que já dá para a gente ir. Até que hora que vocês ficam? Não, a gente estende mais. Vai depender do questionamento. Mas nós vamos respeitar o seu tempo. A gente agradece. E vamos, então, para as alterações finais. Eu esqueci de perguntar até que hora que ia. Eu esqueci de perguntar para ele. Mas eu falei, acho que vai ser umas 2h. Mas eu não sabia. Geralmente vai até as 23h. Mas não tem problema. É isso. Vocês estão corajados. A Mirth, a última vez que falou, foi até as 23h. É mesmo, Mirth? A gente terminou. Era um 15h para meia-noite. Que mesmo. Meu Deus. Vamos para as considerações finais. O seguinte. Eu gostaria de ouvir o Daniel Aran, que está aqui. Eu não sei se ele saiu aqui. Deve ter saído, né? Não, eu estou aqui. Eu estou aqui. Isso. Vou prolongar um pouquinho mais. Então, não sabia que ele... Por enquanto, eu não tenho pergunta nenhuma. Eu só estou pegando a informação que é muito interessante e muito rica. Muito obrigado, Marta. Obrigada a você, Daniel. Estamos juntos aqui nesse momento, nesse plano. Nos ajudando a despertar. A gente fica até a sua disponibilidade, viu? Exatamente, Marta. Nós não queremos... Tá bom. Não, não. Eu fico um pouquinho mais. Eu achei que... Nós respeitamos e entendemos aí a sua agenda. Tá certo? E, enfim. Não vá perder o seu compromisso, não. Você já nos deu aqui. Foi muito rico. Está sendo muito rico. Muito valioso. Enfim. Mas vamos aqui a alguém que gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, Marta. Tá, Givaldo. Eu queria que você me fale o seguinte. O que a Índia te deu dentro desse processo, dentro da sua caminhada? Eu gostaria de relatar dessa experiência para você, né? Da Índia, da espiritualidade, enfim. Onde é que a Índia entrou? O que ela contribuiu para essa sua caminhada? Tá. Olha, é um outro mundo. É um outro, assim... Você tem que esvaziar do Ocidente, acho que, para você ir para lá. Porque eu fui a primeira vez em 97. Naquela época, ninguém quase falava em ir para a Índia, né? Tanto que meu marido falou... Você está louca? O que é isso? Ir para a Índia? Onde você inventou isso? E eu fiquei um ano falando para ele... Eu vou para a Índia. Eu vou para a Índia. E ele não queria deixar eu ir, nem ia junto, né? Então, aí, eu sonhei... Falei para ele... Eu sonhei que eu arrumei uma mulher para você. Para cuidar de você. Porque eu vou para a Índia. O meu chamado era tão grande, assim... Porque eu acho que eu trabalhei muitos anos da minha vida. Eu falei... Eu só trabalho para ir para a Índia. Eu vou juntar dinheiro para ir para a Índia. Porque eu amo... É uma coisa que está dentro de mim, Givaldo. É tão forte isso... Que quando eu cheguei lá, eu estava em casa. Eu vou te falar uma coisa. Eu estava, assim... Num espaço... Na verdade, não é bem a Índia em si. Mas a Índia em si, ela é sagrada, assim... Ela traz uma consciência para a gente que tudo é sagrado, não é? Então, é uma coisa, assim, diferente. Não tem tanto foco no externo. Porque mesmo a gente vê aquelas pobrezas, aquelas dificuldades ali. Você entra naquelas casas. Não tem nada dentro daquelas casas, sabia? Eles não têm imóveis. Não tem nada como a gente, assim... Às vezes tem uma pastilheira com inox, porque lá tem muito inox. Os colchãozinhos de dormir, aquelas rolinhas, enrola assim no canto, no quarto e deixa, né? Tem uma vaca lá enfeitada lá fora, né? Que a vaca é sagrada. Então... Mas é uma coisa, assim... Eles têm uma alegria, né? Uma boa vontade, uma espiritualidade que eu falo... Não são todos, tá? Tem dificuldades como nós aqui. Oscila também, tem pobreza demais. Tem muitos pontos negativos. Você pode focar também nas dificuldades deles, entende? Mas tem uma coisa que é muito tocante, assim... Que eles trazem muito claro que todos eles sabem, né? Que nós caminhamos em direção a esse despertar. Pode até atrasar um pouquinho, divertir, assim... Distrair mais ou menos, né? Ficar voltado para fora. Mas, no fundo, no fundo, eles têm uma consciência de que a caminhada é para dentro. Então, é tirado de dentro, né? Uma cultura que... Que por mais que as pessoas... Às vezes acham que é monoteísta, assim... Que tem muitos deuses, né? Porque eles falam em Shiva, em Vishnu, em Shakti... Em várias formas divinas, né? A pessoa pensa... Nossa, esse pessoal aqui... Eles adoram vários deuses. Não é. Eles... Eles manifestam em formas, né? O aspecto sutil da espiritualidade. Então, são aspectos do divino, entende? Mas eles têm consciência de que existe um deus só, né? Em vários nomes. Em Krishna, em Buda, em Allah, em sei lá... Tem tantos nomes lá, né? Divinos. Mas eles têm essa capacidade de compreensão de que tudo é divino. Então, isso está muito presente na Índia, sabe? Então, eu vi as crianças... Uma coisa que me tocava... Porque eu fiz assim... Eu fiz a formação da Ayurveda lá. Da medicina ayurvédica, né? Que eu também fui terapeuta... Sou terapeuta ayurvédica. Já orientei muita alimentação, sabe? Pro ti, pro dosha... Não sei se vocês já viram sobre a Ayurveda. E a gente foi para as montanhas para estudar as ervas lá na Índia. Aquelas ervas lá da Índia. E lá nas montanhas... Qualquer lugar que você anda... Tem um altarzinho... Aqueles altarzinhos simples, sabe? Às vezes tem uma pedra... Às vezes tem uma forma divina... E tem uma florzinha fresca ali... Alguém passou... Deixou uma florzinha... E as crianças... Elas vêm e fazem a reverência... Ali ao divino... Então, aquilo me tocava tão profundamente... Para ver... Assim... Se a criança reverencia o divino... Ela reverencia os pais... Ela reverencia a vida... Agora, se nós não temos uma cultura... Que tem uma reverência... Uma força maior... Talvez as crianças não tenham mais respeito... E acontecem coisas assim nas escolas aqui no Brasil... Que nem professores sabem mais como levar a situação... Porque as crianças estão perdidas... Elas também não têm uma referência interna mais... Não têm uma referência que sustenta a força delas... Elas estão suicidas... Por quê? Porque não compreendeu nada ainda... Então, quando eu vejo um jovem suicidando... Eu falo... Nossa... Que dor no meu coração... Porque... Ele não compreendeu nada ainda... Ele não teve uma sustentação de uma base... Que pudesse dizer para ele... Que essa vida é divina demais... Gente... Porque tudo é sagrado demais... E tudo é... Uma maneira de você despertar... De você usar esse corpo aqui... Para você caminhar em direção a isso que você é... Então, é uma oportunidade única... Divina... Que a gente não pode perder um segundo aqui... Para poder... Porque o tempo também é Deus... Não é? Porque a única coisa é que você não consegue mais voltar... Então, ele é divino demais... E a gente perde tempo demais com bobagem... Então, as crianças lá... Olha... É uma coisa assim... Que me tocava profundamente... Então, elas têm isso... Dentro do ashram que a gente ficava... Porque a entrada de Saibaba... O ashram é aquele lugar... Lá onde ele fica para dar a benção... Então, quando ele entrava... Aquelas... A gente ficava quatro, cinco horas sentado... Tudo no chão... Aquele mundo de gente... Os indianos tudo com aquelas criancinhas no colo... Ficava três, quatro, cinco horas... Aquelas crianças ficavam ali quietinhas... E quando o Saibaba entrava... Se você olhar... Eu não sabia se eu olhava o Saibaba... Eu olhava a carinha delas... Era uma reverência... Era uma coisa assim... Eu falava... Gente... Como é que pode uma criança... Ter assim... Aquele... Aquele espírito... Aquele respeito... Então, o respeito... Eu acho que é um dos nossos primeiros passos... Em direção à espiritualidade... Quando a gente tem um respeito... Pelo outro ser... Por aquele momento... Você começa a reverenciar algo que é divino... Então, você já começa a entrar mais próximo da essência... E isso eu senti muito lá... Então, ele me toca profundamente aquela cultura... E não a Índia em si... Mas aquele lugar ali que eu pude ir nove vezes... E vivenciar esse olhar para dentro... Então, às vezes eu ia em grupo... As pessoas iam passear... Iam viajar... Eu falava... Gente... Eu não quero passear... Eu quero ficar aqui... Então, eu ficava três, quatro dias em silêncio... Eu falava... Eu quero ficar quieta... Eu quero ficar em silêncio... Porque passear... Andar... É tudo muito bom... Tem momentos para isso... Mas eu... A minha sede no momento era parar... Era olhar para mim... E reconectar com aquilo ali... Então... Existia dentro... Eu acho... Uma expansão de consciência... Que eu achava que eu ia manter... Quando eu voltasse aqui... Mas não mantém também... Então você começa a entender as coisas... Começa a perceber mais as coisas... Sabe... É uma coisa assim... Tão divina... É tão fantástico... Porque você sente em você... Dentro de você... Não é? E você quer viver aquilo mais... Você só quer viver aquilo... O resto não te preenche mais... Então... Eles dizem que... Todos nós vamos chegar a um certo momento da nossa vida... Que o mundo material... Ele não nos preenche mais... Você quer algo mais... E você começa essa busca... Né? E essa busca... Ela pode ser qualquer coisa que te preencha... Não precisa ser... Principalmente isso... Mas como... A espiritualidade... Para mim... É mais importante... Porque vem de dentro... Né? Então... Eu respeito todas as religiões... Eu... Não tem nenhuma que eu não acredite... Não... Está tudo... Tudo perfeito... Mas... É... É algo que eu gosto assim... De sentir... De viver dentro de mim... Cada dia mais... E pedir essa força maior... Que me traga essa consciência... E lá eu encontro isso... Porque aqui... Às vezes... As religiões... Elas vêm impondo coisas... Que não... Ressoa dentro de mim... Se não ressoa... Eu não... Eu não gosto... E tem muita coisa que é da idade média... Como a Mirce falou aqui... Que o corpo... Ó... A sabedoria da yoga... Ela vem dos Vedas... Né? Vedas quer dizer... Conhecimento... Né? Vedas... Teve a idade média... Né? E os Vedas... Naquela época... Quando começou... Eles... Eles achavam que o corpo... É... Não era necessário... Então... Tem muita literatura... Gente... Para trás... Aí... O budismo veio também dos Vedas... Ele se apoiou nessa sabedoria védica... Então... Ele veio da mesma sabedoria... E ele tem momentos também... Né? Que eles também erraram... Porque... Eles acharam que o corpo não tinha valor... Então... Era... Era... Eles esqueciam o corpo... Depois que eles passaram... Agora as literaturas mais recentes... Que vem no outro período da idade védica... É que eles passaram a ver que o corpo era sagrado... Porque era o único meio da gente despertar... Então... Eles também... Gente... Olha... Tem os períodos védicos... Apesar de que aqueles mestres... Eles punham mais ênfase... Nos rituais védicos... Do que na sabedoria... Então você tem que viver a coisa dentro de você... Não é acreditar em tudo que as pessoas falam... E eu falo para meus alunos... Falo... Vocês não ficam acreditando no que eu falo... Não... Sinta dentro de vocês... Vocês sabem de tudo... Todo mundo sabe de tudo... Então... É muito forte isso... Então na idade védica... Vedas... Você vê... Vedas é conhecimento... Mas eles adoravam tantos rituais... Que as pessoas que não faziam os rituais védicos... Aquelas cantos védicos... Não sei se vocês já viram... Não chegavam a Deus... Olha o que eles estavam exigindo... Olha para você ver... Então... Nós temos que ter cuidado com tudo... A gente precisa escutar... E ver se ressoa... Acessar a sabedoria dentro de você... Então... Eles passaram a ver que eles estavam colocando mais ênfase nos rituais... Do que realmente na força divina... Que tudo é... E todo mundo pode... Compreender tudo isso... E aí a gente se perde também... Tem pessoas que dão ênfase em muito mais coisas que são externas... Do que internas... E aí você olha para aquilo... Tá bom... Mas isso também não ressoa dentro de mim... Tudo bem... Você respeita... Ok... Pessoal... Vamos ao seguinte... O Julio Mar levantou a mão... É o seguinte... Nós vamos respeitar o tempo e a agenda da nossa querida Marta... E o Julio Mar vai fazer um questionamento... E em seguida... Viu Julio Mar... A fala da Marta... Nós vamos encerrar para liberá-la... Para que ela possa atender o seu compromisso... Você vai fazer um questionamento, Julio Mar? Isso... Eu queria permanecer na Índia... Só para perguntar... Se você... Se você teve a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho do Satisai Baba... Porque... E você falasse da experiência que é o que ele propôs... Porque ele dizia... Que... Você não deveria entupir o aluno de conteúdos... Mas primeiro... Primeiro ensinar os valores... Para depois... Depois dos valores... Aí sim... É hora de colocar conteúdo... Para que ele possa conhecer e tal... E aí... Por que eu estou colocando isso? Porque o Satisai Baba criou um sistema de educação na Índia... Ele era muito respeitado por conta disso também, né? Eu queria que você falasse um pouco disso aí... Até os hospitais que ele criou... Eram grandes centros espirituais... Não de cura somente da parte clínica... De operação... Mas para além disso... Ele era um ambiente espiritual também... Os hospitais que ele criou, né? O sistema de saúde dele, né? Isso... Eu até coordeno aqui em Goiânia... O nosso grupo de valores humanos, né? Eu sou a coordenadora... Porque existe um instituto em São Paulo... E esse programa de educação e valores humanos... Que ele conduziu... Que ele criou... Na verdade... Ele organizou... Porque os valores humanos são de todos os mestres... Não tem nada que é só dele... Ele só organizou... Porque ele é um educador, não é? Ele também é um reitor... Ele criou várias escolas na Índia... Não é? Em que... Aqueles estudantes que estudavam nas escolas... Escolas de Sati e Saibaba... Eles eram pessoas totalmente reverenciadas em toda a Índia... Então, quando eles saíam daqueles estudantes daquelas escolas... Eles sabiam que eles tinham recebido a excelência humana... E tinha trabalhado todos os cinco níveis do ser humano... Não só o físico, não é? O mental, o emocional, o psíquico e o espiritual... Então, os cinco valores básicos absolutos... É paz, amor, verdade, retidão e não violência... E esses cinco valores básicos... Todos os nossos valores... Eles vêm desses... Quer dizer... Na verdade, é a nossa essência... Então... Existem as escolas modelo... Goiânia é um lugar que existe uma escola modelo... E que eu sou também parte dessa equipe... Que criou... Que sustenta essa escola até hoje... Desde 2000, nós criamos... São escolas que a gente oferece para os alunos... A excelência humana... Sem nenhum custo para eles... Então, é um grupo de pessoas que sustenta isso... E que paga para trabalhar... Além de doar dinheiro... A gente vai e paga... E trabalha lá... Bastante... Mas aí... As escolas da Índia... Elas usam esse sistema que está sendo... Difundido mesmo... Para vários... Para o mundo inteiro... Existem as escolas modelo... Agora são só quatro... Goiânia é um lugar que tem uma... E na Índia... Em todos os países da Europa... Tem escolas... Usando essa... Essa metodologia... Que é para trabalhar esse ser humano integral... Que ele falou que a nossa transformação... Vem... Mais da... Da educação... Então, ele reverenciava a educação... E os estudantes... Assim... Como pai e mãe divinos... Então, os estudantes... Era um horário integral... Eles ficavam ali... Às vezes, meses... Sem ver os pais... Eles moravam nas escolas... E ele era pai e mãe daqueles alunos... Eles reverenciavam mesmo a presença dele... Todo o trabalho dele... Foi para poder despertar em nós... Não que a gente tinha que adorar a forma dele... Ele falava... Eu não sou esse corpo... Não fiquem adorando a mim... Eu não... Eu sou Deus... Mas vocês também são... Então... Despertem para isso... Entende? Vocês não têm que ficar adorando ninguém... Nem ter que seguir ninguém... Adorem... Assim... Se você tem fé em Jesus... Adore em Jesus... Continue no seu caminho... Seja mais devoto... Pratique mais... Se você é budista... Continue... Então... Dentro do Asho... Existia... Todas as... Missa... Os muçulmanos... Todos... Tem... Todas as... 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 As religiões lá... Assim... Com as suas práticas... Não é? Dá uma opção... Das pessoas participarem... Né? Tinha padres... Que eram totalmente devotos dele... Né? Tem livros mesmo... De padres... Que foram comparando o ensinamento dele... Com a igreja... Então... Tudo isso... Mas ele trazia uma coisa assim... De liberdade... Não é? De... O importante é você... Desenvolver esse amor... Né? Porque ele era o puro amor... Né? A presença dele... Quando ele entrava... Você estava se sentindo preenchido... Era uma... Uma coisa assim... Que você fala... Nossa... O que eu quero mais nessa vida? Nada... Porque... A... O puro amor... Né? Ele te preenche... Ele atrai também... Estão milhares... Milhares... Milhares de pessoas ali... Por quê? Ele falava... Não chamei ninguém... Não precisa vir aqui... Mas todo mundo queria ficar perto dele... Porque o amor... Ele atrai... Né? Então... Quanto mais a gente desenvolver esse puro amor... Mais a gente vai... É... É... Atrair as pessoas... Porque realmente... Todo mundo sente bem... Né? E a presença dos mestres é isso... É o puro amor... Né? Esse é o ensinamento maior dele... Ame a todos... Que sirva a todos... Né? E... Essa questão dos valores... Existe ainda grupos de estudo... Existe esse programa... Existe cursos... Se alguém se interessar... A gente vai começar uma agora online... Olha que fantástico... Né? E essa pessoa aqui... Santa Catarina... Que vai de Pelotas... Né? A Cristina... Ela veio a Goiânia... Ela deu o curso... Durou seis meses... Do curso básico de valores humanos... Que na verdade... É a nossa essência... Sabe? Quando você trabalha esses valores... Você acessa... Assim... É uma coisa maravilhosa... Você fala... Puxa... É isso mesmo... Né? Porque é só isso... É o que você é... Aí você começa a lembrar... Daquilo que você é... Então... Existe agora... Está começando esse processo... Dos cursos de EVH... Que a gente fala de valores humanos... Né? Do método de educação... Online... De graça... Porque tudo é de graça... Esse trabalho... É um trabalho voluntário... Que eu também faço... Aqui em Goiânia... Né? Do círculo de estudos... Para sustentar esse programa... Para levar para as escolas... Como veio a pandemia... Nós estamos parados... Mas... É muitas escolas... Querendo... Conhecer o método... E é tudo de graça... A gente leva tudo de graça... Não sei se eu respondi... Perfeito... Ok... Eu vou passar para a Viviane... Fazer... Viviane... Você vai agradecer... Em nome de todos nós... Né? A presença da Marta... E a Marta... Em seguida... Falará as suas considerações finais... Já agradecendo... E convidando... Sábado... Nós teremos aí... O nosso querido amigo... O Daniel Aran... Que vai falar... Da economia... Na visão holística... Muito bom... Então... Da vontade de grudar... Na barra da saia... Da saia... Não... Da calça da Marta... Mais calça... Né Marta? Da vontade de grudar... E não soltar mais... Eu falo que é sempre rico te ouvir... Né? Então... Já te escutei várias vezes... E aqui... Escutei coisas totalmente novas... Né? Formando... Então é isso... Obrigada... Pelo seu tempo... Por todo o conhecimento... Muito agradecida mesmo... Em nome de todo mundo... É... Eu... Eu só tenho uma agradecida... Gente... Porque... Tudo isso... Ele... Ele ressoa dentro de mim... Sabe? É uma coisa assim que... Que me dá prazer de compartilhar... Não sei se vocês sentiram... Porque... É o que eu vivo... Né? É assim... Eu gostaria que todas as pessoas... Estivessem se cuidando mais... Se amando mais... Sabe? Se fortalecendo mais... Nesse momento... E yoga é só isso... Né? Não é nada assim... É uma prática... É uma coisa oriental... Nada... É você cuidar de você... Isso é yoga... Né? É você se amar mais... Cada dia mais... Então... É isso que eu quero pra todos nós... Que vocês continuem... Né? Nesse trabalho lindo aí também... Que vocês estão sustentando... Que pode fortalecer... Que pode ajudar um ao outro... Que pode sustentar... Né? Essa... Essa força mesmo... Que vai nos sustentando assim... Eu posso... Eu quero... Eu consigo... Eu permito... Eu mereço... Né? E convidar vocês... Pra gente estar junto de vez em quando... Se vocês quiserem entrar lá... Pra gente meditar junto de manhã... Tá? No YouTube... Coloca lá a Marta Molinari... Vamos ficar juntos também... E... E tem as aulas de yoga... Agora que quiser fazer uma aula comigo... Porque eu trabalho muito respirações fortes... Eu trabalho com a yoga terapia hormonal... Que é uma yoga pra rejuvenescer... Pra trabalhar o sistema mais energético... Também tá as ordens... É uma alegria, né? Podemos compartilhar nesses momentos nossos... De grandes mudanças... Tá? Só gratidão... Ok... Então... Muito obrigado, Marta... Obrigado a todos que estiveram conosco... Nessa noite de sábado... E sábado... Namastê, Marta... Namastê, Nádia... Gratidão por estarmos juntas... Tão longe e tão próximas... Na mesma prática... Na mesma busca... Não é? Então é... Deixar os nossos corações assim... Juntos... Nesse momento... Para nos fortalecer... Foi uma noite maravilhosa... Viu, Marta? Muito iluminada... Obrigado... Cada um de vocês... Qualquer hora eu vou entrar... Para a gente ficar junto de novo... Ah, sim... Será um prazer... Legal... Vai ter outros tempos... Eu vou te falar... Você já viu um ser que inventa programa? Sou eu... Sabe? Hoje eu tive reunião de manhã... Às três horas da tarde... E agora? Assim... Eu pego bastante cargos... Tudo que você pensar... Eu invento... Eu lhe falo... Eu já vi um ser arrumar a coisa... Então... Tem horas assim que eu não dou conta... Eu ainda estou ali com os quatro netos... Aqui na mesma casa... Esperando... Até vim para a outra casa de cá... Porque eu viajei... Para poder ter um tempinho aqui de falar... Para... Então assim... Eu arrumo bastante coisa... Mas eu amo o que eu faço... Faço com muita alegria... Ok... Então... Boa noite a todos... Bom domingo... Até para o salto... Gratidão... Valéria... Nádia... Julimar... Tivaldo... Deus abençoe... Viviane... Gratidão pela oportunidade... Tá...